Olá pessoal, meu nome é André Moreira e essa é a terceira apresentação aqui no canal Histórias, Lendas e Viagens. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que estão aí se inscrevendo no canal, dando uma força, curtindo os vídeos, principalmente os vídeos sobre mitologia egípcia, que é um tema que eu gosto muito, sou apaixonado desde criança, praticamente, e pretendo fazer uma viagem a Egito no próximo ano, se Deus quiser. Então, estou me aprofundando nesse tema, conhecendo mais, trazendo novas informações e quando a gente repassa isso, quando a gente ensina, a gente aprende duas, três vezes mais, a gente consegue memorizar. Então, além dos vídeos sobre mitologia, que eu vou continuar dando sequência nos assuntos religiosos, místicos, os contos, eu vou também começar a gerar uma sequência de vídeos agora sobre egiptologia, que já é um assunto mais ligado à ciência, é um assunto mais ligado à arqueologia. Então, esse vídeo é uma introdução à egiptologia. Eu não sei praticamente quantos vídeos serão ao todo, mas eu vou fazer com calma, com muito carinho e trazer de uma forma que fica fácil o entendimento, a assimilação. Então, vamos aí assistir a introdução à egiptologia. Seria praticamente a aula 01, ok? Grande abraço a todos vocês! Para começarmos a entender um pouco sobre egiptologia, nós vamos precisar, primeiramente, conhecer alguns termos e conceitos. O primeiro termo que vamos aprender é logia. Logia é um termo que significa estudo detalhado de alguma coisa. Exemplos, bio significa vida. Então, biologia significa estudo da vida. Geo significa terra. Então, geologia significa o estudo da terra. Egipto significa Egito. Então, egiptologia significa o estudo do Egito. Mas, de uma maneira mais precisa, poderemos dizer que Egiptologia é o estudo da cultura egípcia, uma área da arqueologia, da antropologia e da história antiga. Ela está associada ao período faraônico, às origens pré-dinásticas, até os períodos mais recentes da história do Egito. A disciplina Egiptologia surgiu oficialmente na França, após a decifração da escrita egípcia, ou seja, os hieróglifos. A partir de então, uma nova luz abriu-se para os documentos do Egito, que poderia ser interpretado pelo ponto de vista dos próprios egípcios, que até o momento vigoravam somente as interpretações bíblicas e também de autores greco-romanos, ou seja, estrangeiros. A egiptologia foi ganhando novas ramificações ao se tornar uma ciência mais madura. Técnicas arqueológicas mais acuradas foram aplicadas na descoberta e conservação dos monumentos, envolvendo um amplo leque de disciplinas e estudos arquitetônicos, biológicos, físicos e outros. Hoje em dia, para explorar um sítio arqueológico no Egito, envolve um longo processo de estudo, mesmo antes de começar qualquer escavação. Porque uma metodologia criteriosa é indispensável para a conservação das descobertas, e também o processo envolve uma análise e publicação, para depois torná-la de acesso público. Dando sequência, precisaremos entender os demais termos. O que seria arqueologia? Arqueologia é a ciência que estuda as culturas e os modos de vida das diferentes sociedades humanas, tanto do passado como do presente. Tudo a partir de análise de objetos e materiais. A paleontologia também é um estudo científico. É uma especialidade da biologia que estuda a vida do passado da Terra e o seu desenvolvimento ao longo do tempo geológico, bem como os processos de integração da informação biológica no registro geológico, isto é, a formação dos fósseis. Quando falamos do Antigo Egito, vamos também falar de dinastias, de faraós, de reis e rainhas, então vamos precisar entender também esses termos. Rei significa soberano, chefe ou autoridade maior de um reino, onde exerce a sua monarquia. Monarquia é uma forma de governo na qual o monarca, ou seja, o rei, alcança o trono através de sucessão. Reino é uma nação, um povo que é governado por um rei e suas dinastias. Dinastia é uma quantidade de reis e rainhas de uma mesma família que se sucedem no governo. As dinastias geralmente são representadas por algarismos romanos. Os algarismos romanos é um sistema de numeração romana que desenvolveu-se na Roma Antiga e foi utilizado em todo o Império Romano. Ele é composto por sete letras maiúsculas do alfabeto latino, a letra I, a letra V, a letra X, a letra L, a letra C, a letra D e a letra N. Cada letra possui um valor e, combinadas, elas geram valores diferentes. Observe a tabela. Os algarismos romanos são muito utilizados para indicar séculos, capítulos e páginas de livros, horas dos relógios, nomes dos papas e reis, entre outros. Como vamos falar da história egípcia, voltaremos no passado. Então precisaremos entender como funciona a linha do tempo, que será representada utilizando o calendário gregoriano. O calendário gregoriano é um calendário criado na Europa em 1582. Esse calendário surgiu com o objetivo de corrigir os erros do calendário anterior, o calendário juliano, implantado pelo líder romano Júlio César, em 46 a.C. Observem aí a sigla AC, antes de Cristo. O calendário gregoriano é o calendário mais usado no mundo atualmente. Então vamos explorar um pouquinho sobre a linha do tempo. A linha do tempo é uma marcação horizontal que indica os acontecimentos da história. É importante saber que o ano zero não é usado no calendário gregoriano. A contagem dos anos assemelha-se à ordem dos números inteiros. E é utilizado as siglas AC para anos antes de Cristo e DC para anos depois de Cristo. Observem aí a imagem e tente localizar na linha do tempo onde nós estamos na atual data, no presente, e observem também alguns acontecimentos do passado. Período paleolítico Período paleolítico também é um termo que a gente vai encontrar no estudo da egiptologia. O período paleolítico é um período da pré-história compreendido entre 2 milhões e meios de anos atrás, voltando no tempo até 12 mil anos atrás. Nele, os grupos de hominídeos e humanos viviam de maneira nômade e eram apenas caçadores e coletores. Nessa época registrou-se também a realização das pinturas pupestres. Bom pessoal, nessa primeira aula introdutória, ou seja, introdução à egiptologia, nós aprendemos alguns termos e alguns conceitos. Aprendemos que a egiptologia é uma disciplina que estuda a cultura egípcia de uma forma bem abrangente. Aprendemos que a arqueologia é uma ciência que estuda a cultura a partir de análise de objetos materiais. Aprendemos que a paleontologia é uma especialidade da biologia que estuda a formação dos fósseis. Aprendemos a definição de rei, de monarquia, de reino, de dinastia. Aprendemos um pouquinho sobre os algarismos romanos. Aprendemos também sobre o calendário gregoriano, sobre a linha do tempo e sobre o período paleolítico. No próximo vídeo, ou seja, nas próximas aulas, a gente vai conhecer os principais períodos do Egito. E vamos começar pelo período pré-dinástico. Então aguardem aí, tá bom? Um grande abraço a todos vocês! Um grande abraço a todos vocês!